Fim de semana de mais uma rodada importante para o Rio Claro na A2. Quem traz as informações para a gente direto de Rio Claro é a Glaucia Santiago. Glaucia, a ordem aí para cima, né? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. É essa a ordem, sim. Mais uma partida importante, como todas essas da segunda fase. E o Rio Claro precisa garantir aí mais três pontos em casa para já começar a ficar pertinho do acesso. Até agora o Rio Claro tem quatro pontos, uma vitória e um empate, divide a liderança do grupo com o Guaratinguetá. A fase é boa, mas nem por isso o pessoal deixa de trabalhar duro lá pelos lados do Rio Claro. Ontem eu conferi a preparação dos meninos para mais essa partida. Vamos ver então. Rio Claro animado esse. Vitória fora de casa contra um dos favoritos nesta fase. Vice-liderança do grupo, mas só por um golzinho a menos. Time mais que motivado. Toda vitória no quadrangular tem esse aspecto aí de levar a moral da equipe para cima. Uma vitória fora de casa, a gente vinha de um empate dentro que não foi bom. E agora eu acho que é da sequência. A vitória lá foi importante, mas já passou. O Red Bull é uma equipe que merece o nosso respeito e nós temos que ser cientes disso. Para manter o equilíbrio do bom momento e manter a equipe no topo, os atletas sofrem um pouquinho. Mas tudo isso tem valido a pena. O que Paulo Roberto passa dentro de campo é feito. Conhece bem as equipes, é um treinador experiente. Tudo que ele pede, a nossa equipe tem feito. Eu acho que esse é o de maior diferencial. Até porque se o treinador pede lá dentro, os atletas não conseguem plantar o que ele pede, fica difícil. Armar o time não tem sido tarefa fácil para o treinador. É, ainda tem gente machucada. Ele ganha alguns reforços, mas perde outros. Temos o retorno aí do Bilinho e do Romarinho, que estavam fora devido ao cartão amarelo na partida anterior. Provavelmente, deveremos ter o João Paulo, talvez até o Nando, fazendo parte do grupo, pelo menos no banco. Para que nós possamos ter opções melhores, pelo menos com os jogadores da posição, coisa que não vem acontecendo. As improvisações têm sido muitas, principalmente quando precisa se mexer na equipe. Mas eu acho que, a partir desse jogo, nós vamos ter pelo menos um número maior de opções. Mesmo assim, a estratégia não muda. Equipe ofensiva. No jogo contra o Aldax, fora de casa, o time buscou a virada. A gente fez uma boa partida até no primeiro tempo mesmo, tomando gol, mas a gente conseguiu no segundo buscar com força, com determinação e conseguimos essa virada importante. Para a partida de amanhã contra o RB Brasil, a postura deve ser a mesma. O perfil de equipe, uma equipe que marca muito forte, que busca sempre o ataque em velocidade, só ainda não podemos mudar. A gente quer a vitória, com certeza, e vamos para cima deles com força e inteligência também. Olha só, é para o Rio Claro ser ainda mais ofensivo. Eles estão contando amanhã com o 12º jogador à torcida. A diretoria do Rio Claro e toda a equipe esperam casa cheia. Vamos passar um serviço então para vocês, para quem vai ao estádio. As bilheterias hoje no estádio Chimitão ficam abertas até as 2 da tarde. Amanhã, no domingo, dia do jogo, abrem às 10 da manhã e fica até o horário do jogo. Então, quem chegar para a partida às 6 da tarde contra o RB Brasil, pode comprar o seu ingresso. Os valores? Cadeiras cobertas, R$ 40,20. Cadeiras descobertas, R$ 30,15. Para chamar mais gente ainda, a diretoria fez algumas promoções. Mulheres pagam meia em qualquer setor. E o torcedor que for com a camisa do azulão também paga meia. Seja homem, mulher, quem for vestindo a camisa do time, paga meia entrada. Crianças até 12 anos não pagam. E o pessoal está esperando bastante gente para empurrar realmente a equipe em campo. Jogo em casa com torcida, a gente sabe, faz sim a diferença.